Sidoca Acho que eu pesquisei isso pra reagir Sidoca, pode pá Não pode pá, melhores momentos Cara, vou falar pra vocês O Sidoca, eu sei que ele canta Mas a única música que eu conheço dele é isso aqui Eu já não me sinto mais Acho que só essa música aqui é dele, não é? Eu acho que é essa música dele Só, outras eu não conheço, tá? E ele em si também não Então vamos ver, né? Eu ia agir do... Caramba, como é o nome dele? Esqueci agora Do Boca de 09, eu curti pra caramba, mano Então vamos lá, depois eu vejo mais alguns Bora, play 16 minutos Eu vou deixar os outros Sabe, rapaziada? Eu vou deixar os outros on-shot Pra próximo filme que eu assisti, fechou? Estamos ao vivo para mais um Podipá Muito feliz, né, Mítico? Dia bom hoje, né? Só tá bom? Dia da alegria do brasileiro Estamos aqui com ele, o nosso convidado ilustríssimo Ele, Nicolas Como é que você tá? Que isso, Renatinha? A primeira coisa que o cara fala no programa é isso Tá de noite, né? Bom dia Bom dia Tudo bem com vocês? Ah, vou só rir hoje, mano Mas você é um cara que eu respeito muito o seu drip Seu drip é diferenciado Meu drip Ah, mano Eu gosto de vestir, tipo assim Eu gosto de tampar a cara, né? Porque eu sei que eu sou feio Então, tipo assim, tampar a cara, quanto mais, melhor, entendeu? E eu gosto de combinar as cores também, dos bagulho Mas... Mas eu gosto de vestir igual um ninja Na real E ele fala e fica sério Entendi A sua inspiração é ninja? Também É motociclista Eu vi que você corta também as mangas Corto Ah, os pedacinhos da luva, né? É bom pra guardar uns trens depois Tá muito trânsito Ô, mano, tá um trânsito assim É porque São Paulo, né, mano? É muito grande, né? BH, a gente fala Ah, é do lado, é do lado Aqui, o do lado é 50 reais de Uber É Não tava um trânsito assim, considerável Mas você tava dormindo também É, mas eu tomo um tapa na cara ali do de roxo Do de roxo O matoê Ele tá igual que a toaba, né? O matoê, o matoê de São Paulo Ele tá igual que eles vim com aqueles véi cabuloso Cheira do armário Fala, esse daqui é de mil na cena Vem cá, apareça, vem cá Aparece aqui com o Kate Lacosteano Vem cá, matoê de São Paulo Esse aí, esse cara tá demais, velho Esse é o double key Aqui, ó, essa câmera aí, eu mostro Olha o naipinho dele Ele vem até cheiroso Eu sei que live não tem cheiro, mas ele tá cheiroso Tem até um presentinho pra vocês, ó Aí vocês vão chorar Caralho Kit novo da Intaxi com a K-Pipes, ó Olha, aproveitou o momento dele mesmo Pra fazer o mexan Caralho, o matoê É o matoê mesmo, mano O maqueteiro Você é fã de Água Viva? Ô, mano Tipo assim Eu já tomo um choque De Água Viva? Água Viva não queima? Ah A sua tá lá Você já tomou um choque de Água Viva? Não Tive que mijar em mim mesmo Como que foi isso? Não, na praia? Eu na praia lá achando que eu tava bangu Beleza, né, pai? De repente só um zoom É tipo um taser Tipo a d'água Aí eu sei lá Criança inocente, pô Minha perna paralisou Falei Que porra é essa, meu filho? O que que tem dentro da água aqui? Que não sei o que que é Aí eu saí lá E vê o Salva Vida Essa é Água Viva Falei Nossa Senhora Na hora eu já pensei no Bob Esponja Falei Cadê a rede? Aí ele A sua noção É você mijar Não você mesmo Aí eu falei Ah foda-se Tá na merda Abrudei Já me engenhei Ó o Mickey Ó o Mickey Ó o Mickey Opa Mijou? Cara, deixa eu tomar um poço Ô Gabi O VOD de Guerra Civil já tá disponível Talvez demore um pouquinho pra atualizar Mas já tá aqui na Twitch, tá bom? Na roxinha E eu vou te falar, alivia Na hora Eu falei, que isso, gente? Mas onde tinha pegada a água viu que te letrou que tô? Ah, tava no meio do mar, né, cê tá ligado Não E qual local do seu corpo Pegou, caralho Ah, mano Sério, isso é sério, mano Na pena, gente Paralisou minha perna, mano Daqui é naipão mesmo Não consegui andar com ela nem fudendo Ardia, ardia, ardia Solução, cê mijar não cê mesmo Eu falei, é agora Aí foi descer Aí resolveu Queria falar se eu não gira aqui Então, tipo assim Todo álbum eu faço questão de colocar os caras Tá ligado? E tipo Até então Tem um fito de surpresa aí que eu não revelei Entendeu? E aí vai dar uma Ele fala tudo ler Vai dar o que falar? Ah, tomara, né? Vai revelar só no dia que sair? É Tem nem dica Ah, não Senão que eu dedico Pode não Como que vai ser? Mas se você é ansioso, mano? Você deve estar do louco pra falar que é Mas eu sou ansioso pra saber Eu já sei Ah, tá Mas você não é ansioso pra falar? Ah, pra falar depende De repente muito Ô, médico Vou te falar Você quer saber mesmo? Ele parece um personagem Não me pressiona não Me pressiona não Que eu vou acabar falando aqui Fudeu Acabou o marketing Se você não quer falar Melhor não falar É, é verdade Não, não é questão Agora eu quero falar Caramba Não quero falar Põe a satisfação imensa Conhecer o vino Tá ligado? Tomado o lim Você tomou? Caralho Então você ficou em câmera Alimenta, mano Ah, mas eu tô acostumado Copinho rosa O místico também tomou o lim Com o vino Eu tô meio aqui com o vino Mano, mano Mano, eu fiquei cinza Eu fiquei tipo Eu ficava vendo Ah, tudo cinza, mano Foi legal Mas sei por quê Foi legal Bom Tento também Você ficou com o... A primeira vez Quer falar? Lu Primeira vez Eu, BP Cris Já tá entregando todo mundo Tô mesmo Igual 69 O BP Acordou na casinha dos gatos Eu acordei Mano, sembrava no canto da porta Não lembro de porra nenhuma Que aconteceu Só sei que foi bom demais Foi bom demais Ele não lembra Mas foi bom demais Porque quanto mais você vai tomando Menos vai batendo E aí... Mas teve uma época que eu parei Falei Ah, mano Não fica tomando mais estranho não Porque não o que a gente tava pegando Era meio que... Sabe? Aquelas bagulho paia mesmo Aqueles bagulho modificado Que você acha que é o top Os caras vai lá na porra da impressora Vai lá e coloca lá Ó, isso daqui é a gringa Tudo inglês, tá? Com dengas Prometazinho E por que você tá com esse fone branco? Você tá ouvindo o som? Não, MC Mudinho Tô canada O cara prefere ficar com o fone dele É o style Mas eu até esqueci Me perdoa, falou Agora ficou melhor Demorou Desabençoado Não, ficou melhor Não, tava mais estiloso Ah, então É nóis, então Aí, agora ficou estiloso Tia, Deus abençoa Você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano No banco de reserva, velho Ainda deixou uma ponta lá pro treinador ver lá e falar Credo Que que... Quando acabar a sessão Quem é o jogador maconheiro ali? Alguém deve ter tomado um esporte Ô, imagina, viado O treinador vendo um beck no bagulho Era nóis Aí o segurança Vai embora, vai embora Falei, eu não Tô com o Jongas Dá licença, senhor Aí o Jongas já É, ué É nóis mesmo Joga manda em Minas Gerais, né, mano? Tem condição não, velho E se fosse pra você Se você for ser um vilão Quem você seria? Um vilão que já existe Porra Aquele do Harry Potter O Voldemort Porra, aquele sem nariz Não, não, não Porra Aquele lá que eles acham que ele é um vilão Só que no final ele é meu grau Doutor Snape Ele mesmo Mas então, mas aí ele não é vilão Ah tá, você quer só um vilão Vilão É um maldito Um maldito Deixa eu pensar um vilão maldito Caralho, mano O Venom é um vilão maldito, não é? É, é Ele é filho da puta Ainda não assistiu Deixa eu pensar um vilão maldito Ah, mano Acho que eu vou ficar com o Venom mesmo Ele não conseguiu achar outro E você, Roliço? O cara é um vilão, maldito Puta, o pinguim Puta vilão merda, viado Vive no bueiro Andando assim E fedendo Qual que é o nome daquele Aquele carecão que é vilão do Batman, mano Carecão? É, careca do esgoto Que anda com a máscara É, ué, esqueci o nome dele Mas não sei se vocês estão ligados já Qual que é esse aí, mano? Benny Benny Ele faz o quê? Ah, mano, ele é careca Pensei que ele ia falar o Lex Luthor Mano, eu acho que eu seria o senhor do crime Nossa, eu sou o rei do crime É, o rei do crime Gordão, caralho Gordão, careca, rico Nossa, eu sou o rei do crime, mano Eu seria o Blanca Eu não conheço Ah, mano A gente tá há oito meses já Caralho, vai vir um bebezão Que foda, mano Todo, mano Eu espero que seja, mano Porque todo mundo fala Quando vem um bebê A vida muda pra caralho Você tem, você tem filho? Não Puta foda Ele mandou um gra Ele mandou um gra Graças a Deus Aí, escuta aí Da Sony, entendi Estava desviando dele Da série Demolidora Ele falou Caralho, tem esse bagulho aqui entre a gente Aí, beleza Aí, eu falei assim Se for homem Tem que mazocar o nome Mazocar, eu digo assim Tem que lombrar O Elis Melton Coloca o nome ruim mesmo Aí, eu pensei em um que é Taldo Taldo Taldo? É, mano Porque o sobrenome dele vai ser Taldo Júnior Taldo Pedrinho Entendeu? Taldo é muito genial Taldo 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 Nunes Taldo Nunes Taldo Bigode Taldo de bom, né? Caralho, mano Taldo é bom Taldo é muito bom Isso se for lá no cartório É legalizado Colocar Taldo, cara Eu pesquisei e sabia Mas quem te deu nessa parada? Porque não foi Você pensou isso sozinho Pensei sozinho Sério? Sério Taldo Taldo Caralho, é muito bom, mano Imagina Qual é o seu nome? Taldo Fernando Nu Olha os caras falarem com ele Ué, não, aquele é o tal do Pena Aí eu falei com ela, mano A filha dele é que nome? Eu vou mazocar no nome, você me perdoa Mas como vem menina Aí eu falei Tem que ser Renatinha Vai ser nem Renata Vai ser Renatinha Eu preferi Renatinha Mas vai ter que ser Renata Imagina a identidade dela, Renatinha Que bonitinha Ela ia tirar uma onda Olha lá, Renatinha Ela com 20 anos Olha, Renatinha Não, foda agora tiver uns 70, né, velho Não dá nada, não Renatinha A dona Renatinha A dona Renatinha É Tá ligado? Ué, essa foi rápida, hein Caralho Caralho É que é bom Ele é bom no que ele faz É mais longa Na moral Todo mineiro é palhaço, velho Um bagulho que eu fiquei puto de não ter ido O Sena Ô, mano Ah, vai tomando o cu Que isso, velho Eu isolei 3 Julietes no público, mano Sério? Ô, no final do show eu falei Vou ensolar a Julietes Vambora, vambora Eu já peguei a minha A mais doida que eu já tive na minha vida, irmão Você arrependeu, não? Você arrependeu, né? Pode falar Você tá ligado Ninguém tá vendo, pode falar Ninguém tá vendo, não Não, viu, gente Não arrependi, não Arrependi, não Mas aí Peguei Eu tava muito feliz Qual que era o brilho da lente? Era o que? Era rosê? Rosa, choque, tudo Essas é da hora demais Tudo rosa, choque, menino Nossa, era aquela Que você olhava assim Você falava Crê em Deus, pai Era original? Não Mas ele é da hora? Ah, depende, né? Se você quer saber dos fechos Da história antes ou depois Acho que se for antes Ele é da hora Agora depois Não contato dele, não Não, então ele é meio que um fofoqueiro Ah, ele é um cara que tipo Já viu aquilo e fala sobre Qual que é o outro? Sucata É o lixo Então esse aí é um porco Vale nada Não Ele é um porco Mas em questão de valer alguma coisa Depende do ponto de vista Entendeu? Porque às vezes um lixo é reciclável Ó Então ele é bom Então ele serve pra muita coisa Depende Às vezes é só um lixo mesmo Ah, me ajuda Vamos tentar achar a identidade desse cara aí, caralho Ai, meu Deus O sucato é relíquia Cara, lixar foi muito E tá muito bonito Grande sotaque Sotaque É o outro É o outro É o sotaque agora É o sotaque, caralho Pensa no sotaque É o próximo É a próxima personalidade É o caipira Caralho, o sotaque O Lucas Pontes falou aqui, ó Manda um salve pra minha namorada Ilana Vugo A Tauda Maior fã sua Que que é isso, Ilaninha? Ilana Tauda Credo Salve pra você, Ilana Aí, ó Daqui a Naipo Seu namorado pediu um salve Salve Olha que moleque palhaço Rapaziada Pelo amor de Deus Se você ainda não segue o Sidoca no Instagram Segue Arroba Sidoca Privi Eu sou chato Inclusive Do nada Eu sou chato Essa piada foi um lixo Mas é dessa que nós gostamos É, nós chegou da piada lixo Você quer ouvir uma piada lixo? Essa foi do Sucata Você quer ouvir uma piada lixo? Horrorosa? Ninguém vai rir Conta Qual que é o nome do parente? Se você chamar ele pra sua festa Ele não vai se recusar aí O parente O vô O vô Boa noite A todo mundo Ai, que merda Pode ser o maior podcast do Brasil Do planeta Siga o Sidoca Siga o Ritmo no Instagram Siga o Ritmo no Instagram Segue o Podem A mãe dela dando fuga da família Gente, obrigada Até amanhã Segue a Intacto Segue o Double Kick Que é o Catuaba Segue o Neném Que ele tá na pista e solteiro É isso E é isso A mãe dela dando fuga do delegado da Cunha Fé em Deus Votem em mim Votem no Pó de Pá Votem no Igão No Mítico Escolha bem aonde você vai votar Se não votar A mãe morre O pau cai Fé em Deus A mãe dela de skate e tênis Obrigado Obrigado Intactos Double Kick Neném Cara, é muito bom Mano Eu tenho que reagir mais Cara, eu tenho que reagir Até então só reagir dois Esse daqui do Sidok E também do Boca Mano, futuramente Eu vou reagir mais Cara, ele é todo loucão Literalmente Tipo, chapadão Aí vocês estão falando Que ele é natural Ele é assim Tá maluco, cara Muito bom, mano Muito bom Muito bom, muito bom Boca é foda Futuramente eu reajo mais Cara Eu tenho que reagir mais Obrigado.